Neste vídeo, você vai aprender a fazer o passe com uma mão para afintar o adversário. Este passe é muito utilizado por jogadores do perímetro, porque ele protege a posse de bola e de marcações de pressão. Lembre-se dessas etapas para um bom passe. Mova o pé, desvida o adversário com o braço e lance a bola. Primeiramente, mova o pé. Em posição inicial, firme seu pé de apoio e mova o outro pé para fora para criar espaço entre você e o marcador. Se você fizer uma finta antes, você terá mais espaço ainda para o passe. Defina o pé de apoio em função da situação. Em seguida, desvida o adversário com o braço. Leve a bola para o lado do pé que mudou de posição. Estique seu braço para esse lado, na altura do quadril do oponente ou sob o braço dele. Enfim, lance a bola. Lance a bola para a frente com uma mão. Seu punho deve empurrá-la para que ela ganhe velocidade necessária. Você pode fazer um passe direto ou um passe picado. Para evitar uma interceptação, você pode tentar fazer o mesmo movimento trocando seu pé de apoio. Nesse caso, ponha o outro pé ao lado do pé oposto do oponente para proteger a bola com as suas costas. Os movimentos dos braços e das mãos permanecem iguais. Um bom passe com uma mão depende de uma certa velocidade e uma boa técnica. Pratique bastante. Agora é com você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho